bom dia pessoal boa tarde ou boa noite onde você estiver vendo esse vídeo aí mais o terreno e a venda pessoal é duas hectares né duas hectares 20.000 metros quadrados pessoal é uma área de milho e a planta uma área de milho e a planta todo ano tem essa área de milho aí pegando a chã terreno bom para você viver e criar morar também lugar sossegado para você sair do agente da cidade pessoal tem essa área de mato aí é a área verde uma área descendo aí o terreno pega lá para baixo vou mostrar para vocês direitinho ainda vocês veem a terra boa todo ano é a planta milho e a milho e feijão aí tá o sambando milho ainda olha aí pessoal o terreno pega essa subina aí paixão em cima tem essa área de mata e é uma área verde ele deixou mas você pode fazer esse terreno terreno é para você fazer pessoal isso aí pessoal ele falou é igual um riacho é uma vagem mas é igual um riacho do inverno aí você abre um poço até ziano bom aí descendo aí é um pedaço de vagem bom pessoal aí faça só ajeitar ele tá meio doentado da saúde não pode ver se esforçando muito para cuidar do terreno ele tá só morando de terreno mesmo terreno mesmo terreno muito bom de ótima qualidade vai lá para baixo vou mostrar para vocês aí a cair vai até a cair a cair em cima tem a estar lá em cima desce vai descendo aí ó tem essa área de mata aí ó descendo para baixo vou mostrar o detalhe para vocês ver direitinho aí É o pezinho de jabutiaba, pessoal Só que tá no tempo da sequidão Um dia vai começar a chuva E vai começar a botar jabutiaba Agora, meio de fevereiro É o tempo da chuva de Pernambuco Começa a chover em fevereiro É o tempo da jabutiaba, bota Tem um pezinho de ibua Já tá furalando aí Vou mostrar direitinho pra vocês verem Já tem até ibuzinho novo, pessoal Até o ibuzinho novo já Olha aí O ibuzinho novo aí Já tem até ibuzinho novo Tem aí Tem mais alguns Tem mais alguns aí E aí tá começando a furar agora, pessoal Ali Ali também tem Ali tem outro Ele tá começando agora a botar ibuzinho Ele tá começando a botar fura agora Pra arregar de ibuzinho Ele tá precisando de um trato, pessoal É uma pessoa pra cuidar, né? E o dono aqui não pode Ele tá doentado da saúde Aí eu falo Se você pode fazer essa vaja aí Avar um poço bom E atrasiano E é bom de água E no inverno Ele falou Em um rio Um riacho Um riacho Essa vaja aí Dá cheia d'água aí Aí você pode fazer Tem uma barragem também ali embaixo Você fechando aqui a vaja Mas é melhor um poço Aí Área de mata E tem um pedaço E aí em cima Vocês podem virar Você tá vendo Um bondomí Já em cima Descendo E tudo é dele Tá lá embaixo Vou mostrar pra vocês Pessoal aí Olha aí, pessoal O terreno tem essa área Pra você descobrir Da vaja Tá toda coberta aí Essa área da vaja Dá uma vaja boa Tá faltando só o dono Pra Ajeitar o terreno O terreno Tá precisando ser ajeitado Pessoal Vamos pegar as chuvas No meio de fevereiro E você vai ver Agora você não vê Muito bonito não E tá aceito Mas quando vem As primeiras chuvadas Aí do ano Isso aí Fica tudo verde A tinga do sertão Fica verde O arpim Começa a crescer Terreno muito bom Tô andando aí Pra vocês verem Pessoal É até aí Bastante Olha pessoal É uma acima E a vaja E a água Começou E tupiu Ele não avou mais Tá só a barroca Não sei se dá pra vocês Verem ou não A diferença Tá só a barroca Foi uma acima Ele tinha avado Deu água Mas o inverno Tupiu Ele Não tá Medoentado A saúde Não pode se esforçar Aí não desistir Pelo mais E dá bom O poço Pessoal Vou mostrar pra vocês Direitinho aí O terreno É do Itaga É a seca Eu já mostrei A parte de cima A vocês Da seca Vou mostrar Essa parte De baixo Aqui Tem essa parte É subindo Pessoal Tá lá em cima Eu vou mostrar A parte de cima Agora pra vocês Pessoal Já mostrei A parte de baixo A parte Da vagem Vai Tala na frente Esse obra Não dá pra ver A vagem toda Uma vagem boa Pra você fazer Tem essa parte Pra você descobrir Todinha E essa outra Parte Begrana Pra vagem Amagalha É uma vagem Boa Pra você Um lugar bom Sossegado Vocês veem o silêncio Silêncioso Bom de se morar Olha aí pessoal É a parte Da chã Tem mais dois Pés de boa E pessoal Tá arregadinha Assim quando Começa a chover Começa a amadurecer Agora em fevereiro Tá arregadinha de boa Vocês podem ver Nem foi E não tem direito E ainda vai botar Mais flor Pessoal Não tá botando flor ainda Ele tá botando flor ainda Não dá pra vocês verem Mas Ele vai botar flor ainda Tá soltando uns Achim pra botar flor Não dá pra vocês verem não Aqui Ih pessoal É haste de flor Tem muito haste de flor Não dá pra pessoa Muito ver bem Na alma De vocês Não dá pra vocês verem não Mózibu dá pra vocês verem Tem um pedaço de palma Aqui Tem um pedaço de palma Tem três pés de ibu Desse Um ganavagem Um pé de jabutiaba Tem essa asa velha Itaarinho Aí tá o cidadão O dono do terreno Aí fica mais próximo pra onde? Pra gravatar ou pra passiga? Pra passiga Pra passiga Pessoal Isso é perto de gravatar Mas perto da passiga Vamos aí Se você estiver interessado Ele tá pedindo 35 mil Nas duas itagas Aí Terreno bom Sossegado Vou mostrar pra vocês Mais alguma parte aí Olha pessoal Tem uma palma aí Toda boa de ser limpada Ele não tá podendo Se esforçar Ali é onde ele mora A família dele Não é lugar deserto Nugar habitado Tem morador Ao redor Ali na frente Tem mais morador Vou mostrar direitinho Pra vocês aí Olha pessoal Outro pé de ibu Não tá arregadinho De ibu Tá pedindo mais frô ainda Pra arregar Quando chegar o mês de fevereiro Aí tá arregado de ibu Começa a madurecer Olha o cachinho de frô Tem quatro pés de ibu Pessoal Eu falo É a tremer é quatro Terreno Desce já pra baixo Pra vagem Terreno precisando de trato Pessoal Do dono pra cuidar Aí tem outro pé de ibu Não sei se pode ver aí Aqui tem a zona do outro gado É a humanidade Aí também tem a asa dele Dos fideig Vocês podem ver Não é lugar deserto Essa é pra ar Pessoal Terreno Vem Dessa é pra ar A entrada Fica ali na frente A entrada do terreno Vou mostrar pra vocês Olha pessoal Tem algumas asas aqui Não é lugar deserto Aí é cito e cito Pessoal Tanto fica perto de gravatar Ou não fica perto de passeio É bem dizer Na divisão Dos dois cito É município de Pasciga Pernambuco Tem o pé de ibu Arregado Não vou mostrar pra vocês O outro pé de ibu Eu sei Já vi Três pés Já O sítio Pega Descendo Na chã Ali tem os moradores Não é lugar deserto Aí a estrada principal E vai pra gravatar O Papaciga Aí Essa cita aí Vai parte do sítio Na frente dessas asas aí É do Itaga Pessoal Sítio bom Pra você morar Viver Criar O lugar sossegado Não tem zoada Aí você só escuta Os passos mesmo Aí pessoal Tem uma barriguinha E quando enche a água No inverno Ele demora Ah pessoal Mas ele tá Sujo Precisa de uma limpeza E o cidadão Não pode cuidar Ele tá meio doentado A saúde dele Não pode se esforçar Vou mostrar a outra parte Pra vocês O terreno Olha aí pessoal O outro lado do terreno Tem morador também O lado direito do terreno Tem duas asas Tem uma ia E tem outra ia E tem outra ia Pra você ver Não é um lugar deserto Terreno passa E pé de árvore verde Passa assim Indo pra cá E descendo pra vaginão Eu vou mostrar pra vocês Isso aí é uma parte Eu não vou mostrar pra vocês ainda Tô no apinha Tem um mato ainda Pra cuidar do mato Ele não tá cuidando Tô no apinha aí Só um dono pra tratar Pra ajeitar Ajeitar o terreno bom Uma chance Dá boa tenha Dá pra você cortar o trato Pra todo quanto Pode ser pra tamir Feijão Pra você De animal Boio Vá Terreno muito bom Sossegado Tem energia Almoço Isso aí É um dos passos Bem pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Eu vou deixar o contato Na tela aí Pra vocês Eu ia mandar um abraço Olha pessoal A entrada do terreno Isso aí não tá mais bonito Pessoal É vegano né É um meio É um meio Se eu filmasse E vocês iam achar bonito Porque o terreno É tudo verdinho Aí A entrada é A moto tá lá na frente A moto tá lá na frente Vocês podem ver Entra arro Documentação Tudo certinho O dono falou Ivo Energia Olha aí pessoal A estrada aí A estrada aí É a estrada da frente É onde vai pra gravatar Pessoal As esquerdas Olha Descendo Pra gravatar Descendo As direitas E a subindo Pra passiga É o município de gravatar É o município de gravatar e passiga Divisão Vou mostrar pra vocês aí A entrada A entrada do terreno É a entrada onde ele mora Asa dele Aí você Se tiver Aí se tiver Interessado Liga aí Deixa o número Na tela aí Pra vocês Comprar o cinteiro Muito bom Pra se viver Documentado Tudo certinho Valeu pessoal E abraço A todos vocês Tchau Obrigado.